Roubara de bola, olha só o Ney, primeira invadida pela direita, ele bate, teve contato com a marcação ali, primeiros movimentos, Juninho, forçou a paralela, escapou da marcação, bateu cruzado, tá o Piquinês, bateu pro gol, pegou, largou, o Léo sobrou, tentou brigar por ela o Ney, hábito por jogar, vai ser autorizado, Ney, passou, é o Piquinês, Piquinês rolou pro Ney, na posse de bola, Ney, pediu, recebeu na frente, Ney, pintou, atenção, bateu na trave, será? Bola recuada, voltando ao Matheus, vai daí Matheus, encheu o pé, saindo errada, roubara de bola o chute, a bola pegou na trave, sumou a distância gigante, Japa passou, vem Pesem, é passe curto, vem o chute, mesmo lance com o potente do chute de primeirinha, mas voltou com o Matheus, que vai chutar de fora, troca de passo ali, em busca de espaço, Piquinês, finta pro meio, reclamou de falta, não marcou, lindo giro, caiu na boca do gol, driblou, pra fora! O que ele deu, desmontou o zagueiro, reveja, olha como ele desmontou o defensor, o goleiro tinha ido, na hora de tirar o 10, a bola pegou na rede, pelo lado de fora. Em termos de chances claras, a equipe do Apodi tá tendo maiores oportunidades, as mais claras, não tá conseguindo concretizar, Bocão. Mandou seguir, potente, canetaça, derrubado, seguiu o jogo, atenção, bateu! Viu pro Japa, escapou, Pelé, devolveu pro Japa, salva a defesa! Pesem, faz a finta pra canhota, bateu pro gol, ela subiu! Marcado de pé pelo Batatinha, fez o passe pro Talisca no pivô, Juninho, bate de bico! De bola da equipe do CRB, contra-ataque, boa bola, atenção, sai na boca do gol, salva o goleiro! Felipe, tentativa de passe! Felipe, vai pra cima, do Ney, Pelé, entrega passe mais à frente, recebe mais atrás, Felipe, devolveu! Pelé, girou, bateu! E quase deu certo, tem falta! Tá expulso, Léo! Pelé, brigar lá no pivô, perdeu! Roubaram a de bola e contra-ataque! Abertura, Ney, recebeu de volta, Ney, bateu, espalma, Thiago! Saldo do jogo! Vamos lá, armação, piquinês, fez o passe, na boca do gol, salva! Olha só a jogada, tentativa da movimentação, vem o Ney! Reposição de bola do goleiro, perfeito! Reposição feita, Thiago dominou no peito, ó o goleirão, bate pro gol! O Potente tá lá na ponta, Maikinho saiu da bola, Ney vai pra bola, bola rolada, tentou bater, escapuliu do Everton, perdeu, contra-golpe, o Thiago tá fora! Se você pular e você errar o passe, vamos lá! Deixa eu só ver o lance do Ney, bateu pro gol, Thiago, do Japa pro meio, sobrou na área, Japa bateu! Tentativa de bola, olha, jogado, passe, vai sair o gol! Contra-golpe, dois contra um, Ney, fintou, pegou, Thiago! Fundo só na posse, o Thiago sobe, vai todo mundo pra bafa, inversão pra fora! Tura de bola na ponta, Juninho inverteu, Felipe, e fez o passe, o gol! Esse campeonato brasileiro, André Ney, ele contra Thiago, lá vem Ney, correu, bateu e... Vem pra bola, Igor Paulo, ele contra Matheus, Igor Paulo, correu, bateu, pê! Toma uma distância grande, ele vai encher o pé, bateu e o gol! É gol! 3 mil, obrigado pelo carinho, na bola posicionado, vem Thiaguinho, ele contra o Matheus, Thiaguinho e o gol! Gol! Caio na cobrança, Caio correu, bateu e o gol! O Thiago tá quase... O Matheus tá lá! Vem pra bola, encheu o pé! Gol! Maikinho! É o quarto! Se for o Matheus! Pra bola, aí o gol! Gol! Peixem! Tem mais uma chance! Pequenês na bola, Thiago no gol! Pode liquidar a série! Pequenês correu, bateu e o gol!